E aí, falar comigo neste canal, neste programa, estamos trazendo o Willi, que é uma referência positiva na nossa música brasileira. Participou, foi um dos integrantes do maior grupo do país, do Brasil, que saia do mundo, fazendo uma excelente carreira com mais de 40 anos de estrada. Coisas maravilhosas que ele fez, cantor, queria que você buscasse referência de lenda no seu dicionário, porque realmente é uma lenda, é uma lenda viva. Estamos tendo o prazer e a honra de falar com ele, que é cantor, que faz muitas coisas e vai fazer muitas coisas ainda também, com toda plena certeza, tenho certeza disso. Então, estamos falando dele, do Ronaldinho, craque de samba. Bem-vindo, Willi. Tudo bem, mestre? Tamo junto. Obrigado, mais uma vez, por você estar nos recebendo, disponibilizando um pouco da sua vivência aqui, né, pra conversar aqui com a gente. Então, vamos lá, já vamos conversar. Eu agradeço o carinho de vocês e a lembrança. Não, sou a referência positiva pra qualquer pessoa do mundo da música. Então, amigo JC, solta a vinheta aí. Mestre, mais uma vez, quero te agradecer. É uma honra, você está concedendo essa entrevista aqui pra nós. E vamos ao que interessa, a pergunta-chave. Quem é o Ronaldinho, craque de samba? O Ronaldinho, craque de samba, é um sambista muito simples. Eu nasci dentro de uma família de grandes sambistas. Então, eu tive meu primeiro contato já desde cedo. Meu pai gostava muito de cantar samba, meus tios. E, dentro de casa, a gente tinha nossas festas lá e rolava sempre o samba. Sim, o senhor era garoto ainda, o senhor já era... Garoto. E como é que foi a primeira participação do senhor com algum instrumento? Quem apresentou o instrumento pro senhor? Bom, os instrumentos, como eu estou te falando, eu comecei a conhecer samba muito pequeno. Eu era pequeno, mas já tinha uma certa intimidade, porque toda a família era de sambista. Ah, é? Toda a família do senhor era de sambista? Eu nunca tocava alguma coisa. Eu não era nem músico de harmonia. Eu tocava percussão. O senhor começou pela percussão, né? Como o senhor falou, né? Qual foi o primeiro instrumento do senhor? Eu toquei surdo. Surdo? Que era uma época também diferente do surdo, né? Era. Toquei cuica. E todos os instrumentos que tinham dentro de uma escola de samba, eu sabia que tocava. Até porque era da... A família vivia envolvida com samba. Que era envolvida com samba, né? Que naquela época também se fazia muito... Era muito natural essa vivência do samba, que é a reunião do sambista que virou o pagode. É, e a grande verdade é que antigamente todo sambista era oriundo de uma escola de samba. É mesmo? É. O senhor também era assim? Unidos da Tijuca. Unidos da Tijuca? Que era a escola da família. Era fundada no terreiro da minha avó. Uhum. E toda a família saía. Minha avó, minhas tias faziam fantasias. Que era tudo feito em casa. O barco era na quadra, né? Sim, sim. E naquela época também não existia aquele desfile ainda na Sapucaí. Ainda era na Rio Branco, né? Presidente Vargas. Na Presidente Vargas. Corretamente. E aí, como é que o senhor teve esse envolvimento? O senhor estava ali na escola de samba, o senhor foi se desenvolvendo, como é que foi? Eu tive esse primeiro contato ali, eu estava sempre na escola de samba, mas mais tarde eu vim conhecer um amigo que me deu e me ensinou a tocar um cavaquinho na afinação de bandolim. Que era uma afinação diferente também, né? Diferente. Foi a primeira que eu aprendi. Naquela época também já não era ré, sol, si, ré, né? Era uma outra afinação. Não, a de bandolim é outra, né? De bandolim é outra, né? Ré, sol, si, mi. Aliás, o certo é só o ré, lá, mi. E aí, como é que foi essa transição para o senhor? Foi tranquilo migrar do instrumento percussivo para o instrumento de harmonia? É, foi naturalmente. Até porque eu estava sempre envolvido nas rodas de samba, comecei a gostar de cantar um pouquinho. Aí tinha certas harmonias que eu não concordava. Chocava as harmonias? Que eu não concordava com a pessoa que estava tocando. E eu sentia aquele acorde errado no meu ouvido. Eu falei, eu vou começar a aprender harmonia. Porque não adianta eu falar se eu não souber mostrar. Sim, o qual é o caminho, né? Claro. Aí foi aí onde eu me interessei pelo cavaquinho, mesmo na afinação de bandolim. Esse amigo me deu um cavaquinho para aprender e ele me ensinou. Depois eu mesmo passei para o outro. Fui para a escolinha aprender outra afinação. E nessa época o senhor já vivia ali, convivia com outros músicos, com grupos? Só tocava na escola de samba? Como é que era? Como é que foi para o samba? Não, nessa época eu comecei a... Eu já andava com o pessoal de... A ralda de samba vinha a cadeira ali, aqui. As festinhas? As festinhas. Eu comecei a conhecer outros músicos também, né? Isso aí o senhor já era quase adulto, já era adulto? Já era adulto. Tipo, meus 18 anos. Aí, 17. Tomou gosto pela música? Na flor da idade. Saí, comecei a aprender, gostei. Até por esse motivo que eu falei, até porque eu senti alguns acordes que eu não concordava. E eu mesmo, sendo novo, eu falava para o meu professor falar, não é esse acorde, não. Não está suando bem no ouvido. Não é isso. O que eu escuto lá no rádio é outra coisa. E ele era um cara também... Aquela época se tinha muita vivência, né? De repente, não existia um estudo tão aprofundado, acredito eu, como atualmente. Mas a vivência ali de se tocar com outros músicos, de estar escutando outras referências também para o senhor, de repente era diferente, né? Era tudo mais difícil, né? Hoje é fácil. Tem um cavaquinista em cada esquina aí, se você... Sim, verdade. Procurar. Antigamente não tinha, até porque para aprender você tinha que ter ouvido mesmo. Sim, muito ouvido, né? E gostar a ponto de se dedicar. Porque não tinha... Muito acesso, né? Muito acesso, não tinha a internet como tem hoje. E as pessoas tinham que ir lá estudar, aprender e te tirar no ouvido. Sim, sim. E para o senhor, o senhor tinha uma facilidade de escutar, de tirar aquela música ali no ouvido? Como é que era para o senhor? Eu tinha facilidade, posso dizer, e todo mundo tem. Só que você tem que se dedicar para isso. Tem que gostar do que realmente você gosta... Sim, verdade. Para procurar. Procurar até achar. Achar a nota, né? E como é que foi aí para o senhor? O senhor começou também, estava ali nas festinhas, estava ali nos barracões. Como é que foi esse desenvolvimento também para o senhor? Ah, a gente tinha uma rapaziada que se encontrava todo domingo. Inclusive era aqui, do outro lado, na rua. Aqui na Pavona. Alfonso Terra. Foi aqui na Pavona que eu aprendi essa arte. A gente tinha um barzinho que a gente parava todo domingo. Tinha uma regra. É, até a hora do almoço. O horário do almoço é sagrado também, né? A gente rodava cedo, vamos dizer assim. Já rolava samba assim no horário cedo do dia? Já, porque a gente gostava do samba. A gente ia para o botiquinho, nove horas da manhã, já para tomar a primeira. E começava o samba. Para calibrar o dia. E assim era. E aquela época também era uma época do gogó, né? Não se microfonava nos instrumentos. Não tinha nada microfonado, nada ligado. Era tudo no pelo mesmo, no couro. E o senhor cantando lá no gogó. Foi a partir desse momento que o senhor também desenvolveu o canto? Foi, porque era nesse bar que a gente, ninguém era profissional de nada. A gente gostava de tomar a nossa cachaça e cantar o samba. E fazia isso todo domingo de manhã. A vivência, a experiência traz a vivência, né? É. E era o combinado. A gente fazia isso e todo mundo... Estava tudo certo. Curtia. Até a hora do almoço. Mas era todo domingo. E qual foi o momento crucial que o senhor entendeu que era aquilo mesmo que o senhor queria para a vida? Para se tornar, vamos dizer, um profissional ganhando dinheiro com aquela arte? Bom, a gente tinha o nosso grupinho, que era o nosso cachaça samba. Tá errado, não. Era o que era o que era. Aí, bom, eu comecei a me interessar um pouco mais. Até porque eu gostava de ver as harmonias bem tocadas. Aí, fui conhecendo outros e outros músicos. Bom, eles já tinham um caminho. Me chamaram um dia para tocar uma festividade onde eu receberia até um... Um dinheirinho, um carvãozinho. Um dinheirinho, um cachê. Eu fui, gostei. Achou aquilo bom? Gostei, achei bom. Era um dinheirinho que entrava mais. Eu fui... Fui sendo chamado por um, por outro. Fui me tornando conhecido pelas... Pelas rodas de samba do Rio de Janeiro. Sempre com cavaco. Sempre com cavaco. Gostei. e fiquei. E cada dia que passava eu ia melhorando, né? Ia melhorando o que eu estava aprendendo e fui gostando e fiquei, gostei. Estou até hoje. Está por aí, tocando e tocando muito bem, cantando muito bem. E assim eu fui, ganhando o mundo. Qual foi o primeiro grupo que o senhor entrou ali para poder estar vivenciando mesmo essa questão musical, artística, profissional? Só lembra? Eu tive tive a honra de ser fundador do grupo Raça. É mesmo? Eu sou o primeiro cantor do grupo Raça. Não sabia, não? Então eu tive a honra de fazer parte desse grupo, mas um dos grupos profissionais que eu sabe fui assim convidado e participei de algumas rodas de samba era um dos maiores grupos de samba que existiu. Chamava-se Grupo Samba São Sete. É antigo. É muito antigo. ela também profissional era o grupo de primeira que todo mundo queria. Era uma boa rapaziada. Era todo artista queria tocar com o Samba São Sete. Eu tive o prazer e a honra de conhecer a rapaziada e me tornei amigo deles até porque eu ia onde tinha coisa boa e o Samba São Sete era coisa boa do samba. e um dia eles me chamaram pra falar, pô, você canta por aí? Eu falei, tá bom, dá uma canja com a gente, canta uns três samba aqui pra gente enquanto o fulano vai beber uma água. e assim foi a minha primeira participação profissional. Foi a deixa, né? Foi. Eles achavam que era bom eu não achava, eles achavam que era bom. Eles eram os caras do samba da época. Eu falei, então o negócio tá bom mesmo. Eu tive que me vender. Me chamaram uma vez, me chamaram outra vez, me chamaram outra vez. e sempre, como eu que estava sempre acompanhando onde eles estavam, isso foi se tornando um repetitivo. Mais tarde veio o banjo. Eles eram um conjunto de samba tradicional, não tinha banjo. Que naquela época era uma outra formação, né? Outra formação. E eu comecei a pegar um banjo também. Aí quando eu peguei esse banjo, como era uma coisa moderna que estava entrando, eles me chamavam pra... Pra complementar. Pra complementar o grupo com o som do banjo. E eu fiz parte por um breve tempo desse grupo. Através desses amigos. E fui participando de outros grupos. me convidavam pra tocar. Eu ia lá, tocava. Fazia freelancing, botava um dinheiro no bolso. E assim eu fui andando, crescendo dentro do samba. Até que chegou um momento do fundo de quintal. Do fundo de quintal, né? Como é que foi pro senhor chegar nesse momento? Até porque era uma formação também nova, né? Como é que foi pro senhor? Era, quando saiu o banjo, quando começou essa moda do banjo. Trazido pelo Almir Guineto. Apresentado mais, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Aí eu... Eu ganhei um banjo. Um outro amigo me deu um banjo. Porque ele era muito sambista também. Gostava de estar no barzinho. E gostava que eu estivesse sempre com ele pra tocar o banjo. Tocar o cavaquinho, o que foi. E ele pegou, tinha uma condição, me deu um banjo. Aí eu comecei a sair por aí, ao invés de levar o cavaquinho, levava o banjo. E foi virando a febre, a moda. Todo mundo gostava do som do banjo porque você chegava na roda de samba, você conseguia... Amplificar, né? Era um som muito mais amplificado do que o cavaquinho. O som do banjo sobressaía na roda de samba. Eu fiquei muito conhecido no Rio de Janeiro na época porque eu sempre gostei de samba bom. E eu sabia tudo do fundo de quintal. O fundo de quintal sempre foi uma referência, né? Desde quando surgiu o fundo de quintal, eu comecei a aprender tudo de fundo de quintal. Então, desde o primeiro disco até todos na época eu sabia. E eu comecei a ser muito solicitado nas cava, no boteco, nos barzinhos pra cantar no fundo de quintal. Que já era uma mega referência na época, né? Eu já comecei a ser uma referência através disso aí. E como é que foi pro senhor chegar lá no fundo de quintal? Os integrantes me senti visto, né? Mas naquela época eu não me atrevia nem a chegar perto mesmo. Tinha muita gente pensando, mestre? Era muito forte, era bravo. Eu não me achava ainda em condições de estar ali. Olha, nós entrevistamos o mestre Marquinhos de PQD. Ele, como nos concedeu, se você ainda não assistiu a entrevista, clica aqui e assista. Ele falou muitas coisas, inclusive ele tocou no assunto do Almir Guinetto, que ele versava muito e quando Almir Guinetto chegava nas rodas de Sandra pra poder versar ele ia embora. Ele não ficava, tinha medo do Almir Guinetto. Era assim mesmo? Almir Guinetto era brabo mesmo. Brabo versando, muito brabo mesmo. E ninguém ninguém gostava. Ninguém pegava? Não, ninguém pegava. era muito forte, versava muito e era difícil de chegar nele. Marquinhos PQD foi um dos caras que eu conheci nesse pagode, que era o pagode do Arlindo, já depois que o fundo do quintal foi lançado. Era um dos bons, dos bambas da mesa que eu chegava e nem ia lá perto. É mesmo? Estava escutando de longe. Naquela época vocês tinham muito respeito com um paro com o outro. Não chegava nem perto, não botava nem mão em harmonia, porque eram os caras compositor de grandes sambas daquela época e tocava bem e eu não achava que eu estava à altura ainda. É mesmo, mestre? Conheci, Marquinhos PQD, Fim do Cruz, próprio Almir Guineto. Eu ia no cacique e não chegava perto desses caras. Ficava de longe lá no cantinho ouvindo e aprendendo. Como é que foi para o senhor chegar lá no fundo de quintal, ter essa abertura? Esse tempo todo, essa temporada, como eu falei para você, eu sempre fui muito caprichoso nas minhas harmonias e comecei a ser convidado em tudo que é barzinho. Eu tinha que escolher até, na época, eu tinha que escolher para onde queria ir. Além de eu tocar, ganhar um dinheirinho, eu ia para os melhores. Claro, né? E o nome foi correndo, né? Até chegar lá no fundo de quintal. E o pessoal do fundo de quintal passou a me conhecer também. De muitos anos que eu toquei no pagode do Arlindo, fazendo parte da mesa dele. Conheci o irmão dele, que é meu parceiro que me ensinou quase tudo que eu sei até hoje, que chama-se a Sir Marques. A Sir Marques. E ele me levou para essa mesa e lá eu fiquei muitos anos trabalhando. Fui conhecendo um por um do fundo de quintal que iam de vez em quando, passavam lá, coisa e tal. E um dia chegou uma hora que falaram, um grande amigo falou assim, vai, me conhecia da noite, da música. vai sair uma harmonia aqui do fundo de quintal. Não quer ir lá ver, vai ver um teste. Um teste, né? O nome desse amigo chama-se Ademir Batera. Mestre Ademir Batera. A gente encontrava sempre na madrugada, eu vindo das minhas coisas, encontrava com ele ali na suburbana. quando podia, me dava uma carona pra vir até em casa. Mas estava... Ele um dia falou comigo, ó. Já vi eu tocando por aí. De repente, começa a aparecer, vai ter um show ali, não sei aonde, não sei aonde. Começa a aparecer. Vai lá! Que é na vez de nem lembrada, né? O pessoal te ver, e coisa e tal. E de repente, vamos te chamar pra fazer um testezinho. Foi assim que chegou o fundo de quintal. Chegou esse momento, né? O mestre Ademir Batera é uma pessoa sensacional. Nós tivemos a honra, o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Então, entrevistamos o mestre Ademir Batera também. Então, se você não assistiu, clica aqui pra poder assistir. E é isso. Já estava ali, já conheci a rapaziada. foi visto em vários shows, né? Mostrou o talento. Aí, me chamaram um dia pra fazer um teste. Como é que foi esse teste? Foi tranquilo pro senhor? Foi tranquilo. Era pra... era pra tocar o que eu já tocava, né? Foi o fundo de quintal. Já sabia qual era o jogo, ainda estava tudo praticamente ganho. Estava ganho. Então, eu fui lá, fiz o primeiro show, não teve a informação. Fui ficando até trinta anos depois. Sim, o fundo de quintal é... É... Pelo menos foi como eu falei pro senhor, acredito que, né? A gente conversando aqui, a gente concorde nesse ponto, que é a seleção brasileira da música, do samba. É exatamente o termo que eu usava, é a seleção brasileira do samba. Como é que foi vivenciar com os integrantes lá do fundo de quintal na época? Foi normal, foi tranquilo. Até porque eu já... Eu já tinha esse entendimento sambista, né? Com o meio de outros artistas. E foi... Foi simples. Acompanhei vários artistas antes de chegar lá. Toquei muitos anos com... com Marquinhos e Satã. Marquinhos e Satã. Um dos maiores cantores de samba pra mim. Aprendi muito a me postar e a cantar samba o tempo que eu estive lá. Isso tudo antes de fundo de quintal. A experiência realmente do senhor, né? A vivência, nós chamamos de rua, né? A rua... A rua... É isso aí, Leandro. A malandragem da rua... A malandragem. Não se aprende em lugar nenhum. Só se aprende na rua. Ó. Essa vivência, ninguém... Nada... Não há no mundo algo que pague, né? Porque realmente é uma experiência totalmente diferente. É. É. É a boa escola, né? É a boa escola. Onde você aprende tudo mesmo na... Vamos dizer assim... Na prática. Na prática. Na malícia da vivência daquela coisa. O amor na dor, né? O amor na dor. Exatamente isso. O senhor lembra qual foi a primeira música gravada na voz do senhor lá no fundo de quintal? Lembro, sim. Como é que foi? Uma música chamada... No fundo dos nossos quintais. Dá mais uma palhinha pra gente? Pode ser só... Só a capela mesmo. Quando brigamos não conseguimos sorrir. Mas quando chega a saudade não dá pra mentir. Aqui no fundo dos nossos quintais o amor é muito mais feliz você que depende de nós solta a voz solta a voz do seu interior do fundo dos nossos quintais. É. É o meu primeiro sombra gravado por grupo. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho o senhor já citou o Marquinho e Satã. qual era outras referências do senhor referências musicais porque naquela época se podia escolher muitos artistas, né? Era um boom de artistas. O que o senhor gostava de escutar? O que o senhor gostava de ouvir? Até mesmo de cantar. Almeida e Neto era um deles. Era um deles. Escrevia muito, né? Gostava da maneira de cantar do jeito que ele falava de samba Marquinho e Satã outro grande poeta e o Grupo Fundo de Quintal. O Grupo Fundo de Quintal foram muitos anos de Fundo de Quintal, né, mestre? O que o senhor pode falar das coisas que o senhor vivenciou lá no Fundo de Quintal? Ah, foram 30 anos, né? As melhores coisas dentro da música eu não posso dizer que eu vivenciei lá dentro. Muitas viagens, pessoas, né? Mundo. Muitas premiações. Graças a Deus. Grandes sucessos. Muitos sucessos, né? De cantar. Eu tive prazer até de compor alguns. O que o senhor compõe, né? Eu compunho vários samba que eu cantei no Fundo de Quintal. É mesmo? Como Amor dos Deuses. Amor dos Deuses. Dá mais uma palhinha, por favor, a capela? Pode ser? Pode ser. O que eu quero mesmo é ter você pra mim seja o berço dessa fonte de amor tão clara. Amor dos Deuses. é sucesso até hoje. Essa música aí é... Todo Brasil. Tudo arrepiado, essa música. Qual foi a inspiração do senhor? Inclusive, a partir também dessa música, né? Porque, assim, as músicas do Fundo de Quintal sempre foram umas referências também positivas de poesias. Sempre foi. Sempre foram. A gente primava por essa poesia, pelo lado romântico. Nosso caminho era sempre esse aí. Qual foi? Qual era as inspirações do senhor? Ainda são as inspirações do senhor de compor? Continua sendo a mesma coisa. A grande... A grande... Sabe? A grande, acho que... Matéria, a grande árvore da inspiração é falar de amor. Falar de amor. Essa é a dica que o senhor... Cantar a poesia. Essa é a dica que o senhor dá pra quem tá começando, pra quem quer escrever. Com certeza. Falar de amor é... inacabável. Inesgotável, vamos dizer assim. E é sobrinho, né? É uma coisa que faz bem pra quem ouve, pra quem canta. O que o senhor escreveu mais lá? Porque foram muito sucessos. Eu sei que não dá pra lembrar todas. Até peço desculpa pro senhor, porque assim, foram inúmeros sucessos, inúmeros anos. Mas o que o senhor consegue relembrar ali de exaltar dessas composições? Ah, tem várias. Vou mostrar uma aqui. Mais uma. Um grande sucesso. Foi só você chegar pra toda a dor fugir. que a paz perpetuar. Um grande amor, enfim, enfim, pra gente se entregar. Enquanto o sol brilhar, em cada alvorecer, ao mundo vou cantar que só amo você. e laços de amor. São muitos sucessos, né, mestre? Como é que é pro senhor conviver com os sucessos? Porque eu perguntei até mesmo por Charles André, que nós tivemos a honra de entrevistá-lo. Então, se você não assistiu, clica aqui e assista a nossa entrevista com Charles André. eu fiz a seguinte pergunta pra ele, mestre. O que dava mais prazer pra ele como músico? Se era cantar, se era escrever. Ficou meio receoso porque são momentos diferentes e eu entendo como músico também ser momentos diferentes. Mas como é que é isso pro senhor? Eu acho que eu vou falar mais ou menos o que ele disse. É muito prazeroso cantar, mas é muito, muito sublime você ver um samba que você escreveu sendo cantado. Acho que a emoção é... Mais forte. Mais forte. Até perguntei mesmo pro Marquinhos PQD, pro próprio Charles André mesmo, essa questão de escolher uma música que pra todos eles até então, as músicas que eles compõem eram filhos. Não tinha nem melhor nem pior. O senhor também é assim? A gente gosta. A gente tira da alma, do peito e é como um filho realmente. Mas o senhor destacaria alguma canção que o senhor fez e fala pô, aquela ali é... brilha um pouquinho a mais. Ah, tem várias. Eu realmente não... Não teria separadamente nenhuma. Não destaca nenhuma? Vai deixar todas elas iguais pra não ter prolética? É. Pra um filho não ter cinco de duas. Tá errado, não. Ó, nós tivemos também o prazer de conversar com o Binho Sá, não sei se o senhor conhece, mas é uma pessoa também, uma figura extraordinária. Binho Sá, Barraco de Pau. Binho Sá, Barraco de Pau. Acabamos de... Tá recente a entrevista com ele, então se você ainda não assistiu, assista, clica aqui e assista, porque tá aulas e palestras também. e ele falou muitas coisas e eu perguntei sobre os parceiros de composição dele. Quais eram os parceiros, o que eles mais gostavam dos parceiros. E o senhor, quais são os parceiros que o senhor tinha, ainda tem, que o senhor gosta de escrever? Como é que é pro senhor? Eu tenho um parceiro que era, com quem eu fiz a grande maioria dos meus sambas, que chama-se Wander Carvalho. Wander Carvalho. Mas fiz muito samba com a CIR Marques, que me ensinou a compor. Fiz samba com Arlindo, fiz samba com Marquinhos Sá, fiz samba com muitos outros. Como é que era o processo de composição pro senhor? o senhor tinha um determinado horário, um determinado como é que era pro senhor? A gente de repente marcava pra compor. Tomava um café. E assim desenvolvia uma composição. Como é que foi também pro senhor a saída do fundo de quintal? Como é que se deu essa outra fase da vida do senhor? é um momento um momento como não é só meu. Sim. Eu conheço vários outros músicos, cantores e compositores de outros grupos que chega um momento que você dá vontade de... um trabalho só com o meu perfil. Sim. E foi o que me ocorreu na época. Eu falei, eu quero fazer uma coisa onde eu esteja ali do início ao fim desde a escolha até a produção é um trabalho meu. Sim, claro. De identidade do senhor, né? Aí foi o momento que eu pedi a rapaziada que eu queria me afastar. E foi aonde surgiu o craque de sangue. Foi esse momento um relaximento do Ronaldinho, né? Como é que foi para o senhor estar nessa nova fase? Porque eu acredito que nós recomeçamos todos os dias. Nós iniciamos todos os dias. Nós somos diferentes do que fomos ontem, de antes de ontem. Como é que foi para o senhor esse processo? Ah, foi muito legal, né? Até porque eu já tinha... Eu não fui a vida toda fui do fundo de quintal. Sim, claro. para aí. Então, eu me adaptei facilmente e fui mostrando o meu lado individual. O senhor lembra qual foi a primeira gravação pós-fundo de quintal que o senhor gravou? O senhor consegue dar uma palhinha para a gente? No caso... Já Ronaldinho... Ronaldinho craque de samba. Ronaldinho craque de samba. Nessa nova fase. eu gravei um CD que chama-se Assinatura. Assinatura. Quem tiver ligado, dá uma ouvida lá no craque de samba. Assinatura. É um samba que os meus parceiros fizeram me homenageando. Os parceiros são Charles Bonfim, Claudemir e Rafael Delgado. Rafael Delgado. Eles fizeram Assinatura. e é a música que eu dei nome ao meu CD. De onde eu venho eu deixei a minha assinatura e trago comigo na minha bagagem o fruto que eu me alimentei guardei as sementes que é para garantir a nova geração do samba que leva comigo no meu coração. Assinatura. Eu conto eu conto essa minha jornada toda de samba musicalmente tudo que eu passei no fundo de quintal. Essa bagagem essa experiência essa vasta experiência que o senhor trouxe como é que para o senhor como é que o senhor consegue manter essa vitalidade essa memória porque são muitos samba são muitas músicas são muitas noites como é que é para o senhor tem algum hábito o senhor faz alguma coisa diferente como é que é para o senhor? Não eu posso dizer que a gente deixa fluir natural é só lembrar é só lembrar mas são muito são muito sucesso só chamar a memória daquela saudade que a gente tem o tempo passou mas a gente lembra de algumas coisas de quase tudo musicalmente falando então sim com toda certeza mestre eu queria que o senhor desse uma dica desse de repente um caminho para quem está começando na música para quem seja cantor seja compositor seja musicista o que o senhor poderia estar falando para alguém que quer começar iniciar na música o que eu poderia falar de mais sério é que se dedicasse realmente a verdade do samba da música seja ela qual for isso aí é quando se fala escrever com coração elaborar melodia com coração para fazer coisas que são duradouras duradouras permanentes e correm pela eternidade mestre e atualmente o que o senhor anda fazendo eu já vi algumas coisas lá nas mídias sociais do senhor mas eu gostaria que o senhor estivesse falando o que o senhor anda fazendo atualmente eu continuo cantando meu samba pelo Brasil graças a Deus a gente tem resposta em todo o Brasil até hoje e continuo cantando mesmo samba tem alguma novidade algum samba mais atual que o senhor pudesse estar cantando o último samba que é meu que foi gravado pelo rapaz do Regulação e estava batendo por todo o Brasil que chama-se mal resolvida canta um pouquinho pra gente e aí como vai tudo bem quanto tempo passou eu ainda refém desse imenso rancor que fez uma dor pra valer meu coração mas na verdade a nossa vida sempre ficou mal resolvida vou esperar pra ser feliz com você esse é o meu último sucesso o mais recente tá bem vivo e muito vivo né claro com toda certeza o senhor continua na produtividade escrevendo muito como é que é continuo fazendo o samba isso é normal isso aí só vai me parar quando eu morrer mas o senhor peça num tema e escreve ou venda de verdade como é que é pro senhor muita coisa vem da inspiração divina e muita coisa a gente vê um um acontecimento um fato e se inspira ali claro e aí o senhor é feliz nesse momento né é alegria é mestre eu quero agradecer a disponibilidade do senhor mais uma vez é vi o senhor muitas e inúmeras vezes em vários programas sou fã do senhor da musicalidade do timbre de voz é do como toca o jeito do senhor tocava ali o banjo né aquela forma ali diferenciada única muitas das vezes vi alguns amigos meus tentando chegar tentando a gente nunca consegue né a gente tem essa referência mas assim entendo que é uma identidade do senhor então assim quero como como músico como fã dizer que é um prazer tá aqui na festa do senhor poder tá conversando com o senhor tá trazendo a história uma pinceladinha ali da história ali do senhor da vivência do senhor da musicalidade pra gente poder tá transmitindo pra quem ainda não conhece ou já conhece não conhecia de repente alguns fatos que o senhor falou eu fico muito feliz como eu disse pra você pra vocês lembrarem e realmente tá registrando essas coisas pra gerações que que virão gerações futuras então você que acompanha o nosso trabalho você que acompanha o trabalho do mestre do Ronaldinho continue compartilhando continue curtindo continue enviando pras pessoas nós fazemos esse programa nós temos esse canal aqui por sua causa então é pra ficar realmente pra eternidade pra ecoar ecoar pras outras pessoas ficar perpetuado na história toda a história toda a vivência desses ilustres convidados que nós temos a honra de trazer aqui pro nosso canal mestre mais uma vez obrigado eu que agradeço tá bom gente é isso foi isso então continue nos acompanhando continue nos assistindo até o próximo programa se Deus quiser e toca aí toca aí